Do tipo linear, reduzo a espessura do meu shape, no caso aqui eu vou vir em thickness, vou reduzir para um valor aqui específico, vamos colocar aqui em 1, valor padrão, e posso remover o meu edit poly para retornar a edição das minhas splines, aqui eu posso editar as splines livremente, então já fizemos a base, como vocês podem ver aí, agora já podemos fazer um novo objeto, o único cuidado que eu quero que vocês tomem é quanto a quantidade de cordas que vocês vão criar, vejam que aqui visualmente eu tenho pouca quantidade de cordas, então tenho que aumentar essa quantidade aqui, vou só refazer aqui o processo, vou aumentar a quantidade aqui para 22 divisões ou 22 segmentos, vamos adicionar um edit poly, fazemos aqui mais um looping, até para reforçar essa ideia mesmo de como que será fazer essa conexão aqui, vamos fazer mais uma vez aqui a seleção, sempre dando duplo clique, isso aqui agiliza o nosso processo de looping, aqui eu vou remover essa linha também, selecionamos as duas bordas e clicamos em bright, um cuidado que nós podemos ter também, é que essa linha ela deve acompanhar o desenho do aro, vou clicar aqui em twist, vou gerar um twist, seleciono as outras duas bordas de baixo, clico em bright, porém aqui um bright comum, vejam que nesse detalhe aqui, não sei se dá para perceber, mas a linha ela vem para dentro e depois ela sobe, então tenho que cancelar aqui através do ctrl z, removo essa borda e faço novamente a seleção da borda aqui para a gente, das duas bordas no caso, clicamos em bright para poder fazer uma seleção mais correta, agora damos um looping, create shape, ok, no formato linear, com esse shape colocamos o thickness em 1, com espessura em 1, e podemos remover o nosso edit pole, e temos aqui a base da cadeira, depois obviamente nós podemos voltar aqui e editar, nós podemos melhorar aqui essa aparência da cadeira, vamos lá na vista front ver como que está ficando, aqui aparentemente está bom, posso já avançar aqui, fazer as próximas partes, então aqui eu tenho que fazer essa ligação, vocês se recordam que o número padrão são 22 steps, vamos colocar aqui a mesma quantidade, 22 para manter o mesmo padrão, com esses 22 steps vamos isolar esse modelo, vamos fazer aqui um isolate, e agora eu já vou começar a ligar essas partes, então seleciono essas duas splines, damos um detach, vamos dar um height selection nos demais aros, agora fazemos um edit pole, removemos aqui parte do nosso contorno, ou do nosso aro, faço o mesmo procedimento aqui abaixo, removo parte do meu aro, vejam aí que temos as duas partes agora do aro, faço a conexão interna através do bride, e uma conexão externa com bride e um twist, ou seja, uma volta aqui no caso do nosso modelo, então aqui eu tenho um twist acontecendo, não dá para visualizar exatamente, mas tem aqui o valor do twist com um, clicamos em ok, fazemos aqui um duplo clique, e ele vai selecionar todo o nosso modelo, clicamos na opção create shape, linear, e reduzimos aqui a espessura do nosso shape para 1, colocamos thickness em 1 cm, e removemos o nosso edit pole do modelo, visualizando mais uma vez, eu vou fazer todas essas ligações diretas, vamos chamar assim, depois nós fazemos as secundárias, tá? Então para poder fazer, continuar fazendo as ligações aqui, que são mais diretas, eu tenho que pegar o próximo modelo, vamos visualizar tudo aqui agora, vou fazer essa ligação aqui, então para isso eu vou isolar esse modelo, vamos separar essas linhas aqui, através do detect, para ficar mais fácil de ver, agora sim, vamos isolar novamente, ok, edit pole, damos aqui um looping, looping na parte de baixo também, removemos aí parte do nosso objeto, acredito que até aqui não esteja muito complicado, não é, dá para ainda acompanhar, acredito nisso, selecionamos a borda interna, clicamos em bride, selecionamos a borda externa, bride settings, e um twist, agora um duplo clique, create shape, ok, o valor do thickness, em 1, colocamos o valor padrão aqui por enquanto em 1, e removemos o nosso edit pole, passamos para o próximo modelo, então selecionamos o próximo objeto, isolamos aqui dos suportes, vou fazer aqui um detect, para separar esses suportes, damos um hide selection, com os dois objetos aqui em cena, vocês se recordam que nós temos 22 steps, ou 22 divisões, vamos adicionar um edit pole, remover parte do modelo, da mesma maneira, não muda nada, fazemos o mesmo procedimento aqui abaixo, removemos parte do nosso modelo, aqui também essa borda vai sair, ok, e aqui tem algo interessante que vai acontecer, nós vamos ligar o modelo, mas ele vai finalizar mais ou menos nessa parte aqui, eu quero fazer uma ligação, mas eu não quero ligar totalmente o meu modelo, então a primeira coisa que eu quero saber aqui, é qual é o meio do meu modelo, eu tenho aqui como meio ou centro do modelo, eu estou usando como referência o nosso grid, então selecionei aqui o meio do meu modelo, vou fazer aqui um ground, algumas vezes, acredito que até nessa parte aqui esteja bom, vamos ver lá na nossa imagem de referência, que aqui ele vai, até nessa parte aqui mais ou menos, aqui também, vamos fazer aqui um shrink, deletamos esses polígonos aqui, vamos ver como que ficou agora o modelo, agora sim, selecionamos as bordas através de um looping, na borda interna, clico em bride, na borda externa, também bride, sem twist agora, afinal twist aqui nem vai funcionar, que são duas bordas, então não tem como virar, clicamos aqui em bride, veja que o twist aqui, ele nem aparece nas opções, fazemos aqui um ring, um looping, agora vai fazer esse efeito aqui que vocês estão vendo, vai selecionar todo o nosso modelo em volta, clicamos em create shape, ok, reduzimos o thickness para 1, e agora fica repetitivo, vocês estão vendo aqui que desde o início, nós estamos fazendo algo que ele começa a ficar um pouco repetitivo, bem natural isso, vamos voltar a visualizar os nossos modelos agora, já tenho aqui a base, digamos assim, da nossa estrutura, agora eu tenho que fazer as próximas ligações aqui, por exemplo, esse modelo aqui ele vai ligar nessa parte aqui, aqui também nós temos uma ligação abaixo, vejam aqui nessa imagem, que dá para ver isso acontecendo aqui, para a gente poder fazer essa ligação, eu tenho que isolar esses dois modelos, então eu vou tentar fazer aqui a seleção, isolar, e vamos fazer essa ligação aqui, para a gente poder fazer essa ligação, vamos juntar primeiro, depois selecionamos somente esses dois, e separamos através do detect, ok, após separar, isolamos, aplicamos o edit poly, com esse edit poly, vamos remover aqui parte do nosso modelo, vou fazer aqui, que seria uma ligação aqui, aqui abaixo mesmo procedimento, não muda nada, e aqui ligamos as duas bordas, o mesmo detalhe, vamos observar todo o nosso modelo, e veja que aqui nós podemos fazer a ligação de todas as tiras, ou todos os barbantes, isolamos mais uma vez, fazemos aqui, um braid, e fazemos um braid abaixo também, fazemos um braid aqui para poder ligar, um detalhe que eu estou lembrando aqui também, que é importante falar sobre ele, vou clicar aqui em CTRL Z, para retornar o nosso modelo, vou tirar aqui o meu edit poly, visualizar o meu modelo por completo, e vejam que se eu simplesmente criar a linha aqui agora, ela vai passar por cima desse barbante, mas eu gostaria que ela passasse aqui no meio, desses dois barbantes aqui, para poder ligar a nossa base, também lá no meio, para a gente poder fazer esse efeito, nós vamos ter que inverter a seleção do nosso modelo, então vamos isolar, e eu vou fazer aqui o seguinte, ativamos o edit poly mais uma vez, vamos até trocar a coloração aqui, para uma coloração mais escura, e eu tenho que criar novos segmentos aqui, vamos fazer novos connects, para a gente poder fazer esses connects, primeiro eu vou fazer um looping, no meu modelo, duplo clique, fazemos um ring, certo? com ring fazemos aqui um, aliás, desculpa, aqui no caso eu estou confinindo, vamos fazer um looping, depois do looping fazemos um ring, depois do ring fazemos um connect, agora sim, connect, após fazer esse connect, eu quero usar esse connect, para poder criar as próximas cordas, então vou primeiramente executar um ground, e depois um ctrl e, para poder inverter, vejam que eu saltei dessa conexão, para essa, e essa daqui, nós vamos excluí-la, então vamos clicar no botão, ctrl, remove, para poder remover essas linhas, removemos tanto desse objeto, quanto do outro objeto, fizemos nos dois ao mesmo tempo, agora que fizemos essa edição, vamos unir as bordas novamente, através do bride, unir a borda de baixo, também através do bride, e o twist, fazemos aqui um twist positivo, no caso, fazemos um looping, duplo clique, vai criar um looping, todo o meu modelo, create shape, do tipo linear mesmo, reduzimos, o parâmetro thickness, vou deixar em 1, e removemos o nosso, edit poly, podemos voltar lá, no nosso objeto, e vejam que agora, aconteceu justamente aquilo, nós temos aqui, uma concatenação, tanto aqui, quanto na outra parte, a parte de baixo, ali onde vai ligar, vamos fazer o mesmo procedimento, nos outros modelos, então vamos isolar, esses dois modelos aqui, vou fazer a ligação deles agora, já que nós não temos, essa ligação ainda, vamos ver aqui, como que está ficando, aqui, neste caso, o que acontece aqui, eu fiz essa base aqui, um pouco alta, então dá-se a impressão, de que essas cordas aqui, já estão, segurando aquela base ali, então talvez não haja necessidade, mas se fosse o caso, nós podemos fazer, da mesma forma que fizemos aqui, só fazer a ligação, eu vou tentar, inclusive aqui, fazer uma mexida, mas eu acho que não vai funcionar não, eu deveria que, levantar essa, essa base aqui, daria muito trabalho, para refazer essa parte aqui, como nós estamos fazendo o estudo, e o estudo não é interessante, demorar muito tempo assim, então nós vamos avançar um pouco mais, vamos fazer, já a próxima etapa, que vamos deixar, como se fosse assim mesmo, voltando aqui, na parte do assento, vamos ver a nossa referência, mais uma vez, aqui no assento, vocês vão ver, que nós temos uma base, e essa base, ela faz aqui, mais uns, alguns entrelaces aqui, para poder fazer o assento, dessa poltrona, e nesse assento, nós podemos, criar aqui a seleção, ou juntar, esse aro, até no aro da frente, fazer aqui o que seria, a parte do assento, então vamos fazer o seguinte, eu acho que o meu erro aqui, lá no início, foi ter feito esse aro aqui, muito grande, eu deveria ter feito ele, um pouquinho menor aqui, para poder, distanciar essa parte aqui, que ele encontra, com essa linha, então essa linha aqui, ela estaria mais inclinada, e essa linha, que nós poderíamos fazer ela, da mesma maneira, como eu sou um pouco, perfeccionista, eu acho que eu vou acabar, fazendo esse modelo, eu acho que não vai, não vai tomar tanto tempo, assim também não, então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, seleciono o meu elemento, esse aro, o elemento, é essa linha aqui, que vocês estão vendo, reduzo o escalonamento dela, vamos reduzir aqui, o escalonamento, vou posicioná-la aqui, isso aqui não vai tomar, tanto tempo assim também não, não é o fim do mundo não, posicionamos aqui, um pouco a frente, aqui acredito que esteja bom, vejam que já não encosta mais, as cordas ali, não estão entrepassando aqui, uma na outra, vamos reduzir mais um pouco, tá, muito cuidado, eu estou reduzindo, a minha seleção da spline, não o meu objeto, não o meu, editei o spline, agora sim, fazemos aqui o isolamento, dos dois objetos, fazemos a ligação dele, através do, da remoção, das faces, vamos remover aqui, as faces, do nosso modelo, fazemos o mesmo procedimento aqui, e na parte de baixo, selecionamos esse elemento aqui, excluímos, aqui também eu vou fazer, uma exclusão dessa borda, fazemos a ligação da borda de cima, a borda de baixo, através do bride, e a ligação da borda de cima, externa, com um pequeno twist, ou um twist somente, agora sim, fazemos um looping, create shape, ok, reduzimos o shape, para um tickles, ou um centímetro, e removemos o nosso edit pole, agora sim, corrigimos, essa parte da cadeira, uma vez corrigida, posso voltar aqui agora, na edição dela, vamos isolar, esses dois modelos aqui, através do botão, e touch, selecionamos, o elemento spline, e isolamos ele, através do detect, agora ao contrário, detect, fazemos aqui um hide selection, com esses dois modelos, eu quero que vocês se lembrem, que nós temos que concatenar, as cordinhas aqui, para poder entrepassá-las, vamos fazer aqui um hide all, nós temos que concatenar, os dois modelos, eu tenho que criar cordinhas, saindo aqui do meio, e conectando no meio, do meu outro objeto, lá embaixo, no caso aqui, eu vou até mudar a cor, para poder perceber isso, vejam aí, para a gente poder fazer isso, fazemos do mesmo procedimento, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é adicionar um edit pole, aplicar um looping, depois um ring, connect, ground, ctrl e, para poder inverter a seleção aqui, e agora ctrl remove, para poder remover essas linhas, uma vez feito isso, é só fazer agora a conexão, fica mais fácil, vamos remover essas linhas aqui, fazemos o mesmo procedimento acima, vamos remover as linhas aqui, para poder fazer a ligação, ok, aqui abaixo, eu tenho que remover mais um pouco, essa borda, que ficou bom, fazemos aqui um bride, mais uma vez, selecionamos a parte externa, clicamos em bride, e damos um twist, ou um giro pequeno, fazemos aqui, um looping, create shape, ok, reduzimos o shape, para um centímetro, e removemos o nosso edit pole, quando eu voltar a visualizar, o meu modelo por completo, mais uma vez, eu tenho aqui, as linhas, entrelaçando, essas linhas, que passam dentro da estrutura, depois eu posso voltar aqui, adicionar um divide, e afastá-las um pouco, inclusive eu já vou fazer aqui, para vocês verem, vou selecionar essa linha aqui, essas duas linhas, vou clicar em divide, vai criar dois pontinhos, eu pego esses dois pontinhos aqui, manualmente mesmo, e afasto esses dois pontos, no caso aqui, pontos de vertex, afasto eles, da estrutura, então vou deixar aqui do lado, aqui também vou deixar do lado, essa estrutura, depois eu tenho que corrigir ela também, mas aqui já dá para a gente entender, como que vai funcionar, isso aqui já vai afastar, para a gente poder, criar o nosso modelo, aqui abaixo, como eu movimentei, o meu modelo de local, eu tenho que acompanhar ali, então vou fazer aqui, vou jogar para frente, e para baixo, agora ele vai acompanhar, mesmo procedimento, com os outros dois aqui do lado, inclusive vou isolar, eles aqui, para a gente poder ver melhor, vou selecionar as duas pontas, e agora eu só tenho que movê-lo aqui, para o local, ok, movemos para o local, temos aqui a ligação da cadeira, vamos ver como que está ficando, agora ficou bem interessante, vejo que a ligação aqui é perfeita, das linhas elas não passam, exatamente uma dentro da outra, em alguns pontos aqui, nos suportes aqui, nós podemos reduzir o tamanho deles também, já que eles estão bem grossos, eu vou reduzir aqui através do thickness, e vejo que melhora a aparência, eu posso reduzir aqui todos eles, vamos ver se esses aqui já estão separados, estão, vamos reduzir o thickness também, e isso aqui vai ajudar, um pouco na aparência do modelo, de jeito que todos os suportes foram reduzidos, inclusive esse aqui do meio aqui, que eu vou reduzir ele também, nesse suporte, deixa eu isolar ele aqui, aplicamos aqui na seleção dos pontinhos de vertex, vamos aplicar um fillet, para poder suavizar essa curva, agora ficou melhor, e temos já a estrutura da cadeira praticamente pronta, falta fazer aqui somente o assento, para fazer o assento, vamos pegar aqui, esse objeto, podemos ligá-lo aqui, a esse modelo aqui da frente, nessa parte aqui, vamos isolar os dois objetos, e vou fazer uma ligação desse aro, nesse aro claro aqui, para poder fazer essa ligação, primeira coisa, juntamos os dois objetos, com o detet, depois separamos somente aqueles, que nós queremos unir, no caso eu vou separar esses dois aqui, através do detet, e damos um height selection, agora vem um detalhe interessante, eu não quero unir todas as bordas aqui, com todas as bordas, vai ficar uma bagunça, eu quero pegar somente essa parte aqui da frente, e unir aqui na parte de trás, então tenho que excluir essas laterais, para a gente poder excluir, vou adicionar o edit poly, vamos selecionar aqui, através da vista top, vamos selecionar o centro do nosso modelo, ou do nosso objeto, fazemos aqui um ground, um ground selection, e ver aqui como que está ficando, mais ou menos, até aqui eu posso fazer a ligação, veja que ele vai fazer a ligação, a parte de trás, a parte da frente, vou clicar em ctrl i, para poder inverter aqui a seleção, e agora eu vou remover esses polígonos aqui, que vocês estão vendo, vamos simplesmente deletar, aqui eu vou remover essa base também, e um último detalhe, eu tenho que ter a mesma quantidade de edges, para poder fazer a ligação perfeita, para a gente poder ter essa mesma quantidade, eu vou mais uma vez fazer um cálculo aqui, vou clicar duas vezes na linha, e ele vai me mostrar que eu tenho 33 edges, significa que eu tenho que ter 33 edges nesse modelo, ou 18 edges no outro objeto, então nesse outro objeto aqui, eu vou reduzir a quantidade de edges, vamos ver aqui nessa espécie, essa spline, vou criar aqui uma nova cópia, desse objeto, vou clicar aqui em ctrl V, cópia, a essa cópia, eu vou até reposicionar aqui abaixo, para não ficar muito complicado, vou converter aqui, como edit poly, e eu vou sair removendo essas edges agora, eu tenho que transformar aqui 33, num total de 18, então temos que remover aqui muitas edges, eu vou começar aqui concatenando, vou pegar uma sim, uma não, vamos inclusive usar o nosso painel aqui do modeling, vamos clicar aqui em dot ring, fazemos um looping, ctrl remove, e vamos contabilizar quantas edges que nós temos, agora nós temos 17 edges, eu quero 18, então eu faço aqui uma ligação extra aqui no meio, um connect, e afasto aqui essas linhas, vamos fazer aqui um looping, vamos afastar essas linhas através do edge constrain, veja que ele vai acompanhar aqui o desenho, ok, e agora é só fazer aquele mesmo procedimento que nós já conhecemos, através de um looping, looping remove, aqui o looping eu vou executar mais acima, aqui também, faço o mesmo procedimento do outro lado, como a conexão é mais direta aqui, vai ficar um pouco mais fácil, e agora fazemos aquela mesma conexão que vocês viram, aqui eu também vou excluir essa borda, e fazemos um bride, para poder unir os dois objetos, veja que o bride conecta certinho os dois modelos, faço o mesmo procedimento do outro lado, damos aqui um ring, e um connect, aliás, um bride, ok, fazemos aqui um ring e um looping, create shape, botão create shape, no caso aqui, como nós estamos com o edit poly, ele muda o nome, mas é a mesma opção, create shape from selection, . . . . Legenda Adriana Zanotto